Tem mais vontade Bota a cara de novo lá, Alec Fala aí, rapaziada, beleza? Mano, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui, mano, já dá um look o que é que eu tô trazendo, mano Olha aí o que é que eu tô trazendo na gameplay de hoje Mano, eu tava lá e pá, jogando e tal E muita gente tava pedindo uma gameplay com essa bendita dessa arma aqui, mano Ah, tinha só o headshot, muita gente pedindo mesmo, tá ligado? Aí eu, mano, vamos jogar com essa arma Eu quero ver o que é que essa bendita tem que tá todo mundo pedindo E mano, vamos lá, ó, pera aí Vamos conversar com o Mutique, ó, pra conversar bonito o negócio Beleza, começamos bonito o negócio com o Mutique, ó E vamos continuando aqui falando Aí eu falei, ah, mano, vamos jogar E eu soube, escuta aí Eu soube que essa arma, ela mata com um tiro na cabeça Esse mesmo cara tanto de capacete, meu parceiro Aí eu falei, não Não, vamos conferir essa zoeira, leque Vamos conferir essa zoeira que isso deve ser mentira Aí eu peguei, não, então vamos Peguei, eu ia jogar Você tá se perguntando, por que tu tá jogando moda HS então, mano? Pra ver se tirar o maior proveito dela Por que, leque? Porque moda HS já tem demais no canal, tá ligado? Então, mano, não rola eu trazer moda HS de novo Aí o que é que eu tô fazendo? Eu pego e vou pro mapa que eu odeio Eu não gosto tanto É Egito, por que eu não gosto tanto? Porque é granada Moleque, aqui você anda em cima de granada Tá ligado? Mas, mano, vamos que vamos Vamos sem chorinho e vamos jogar Vamos ver se a gente consegue ficar positivo aqui Vamos ver se a gente consegue fazer um pegue de maroto com essa arma Ficar positivo eu acho que dá, tá ligado? Ficar positivo eu acho que dá Olha, eu falei o quê? Começou com as granadas mentirosas Granada que cai do céu, moleque Eu vou deixar o granada aqui Você andando e burbu cai na sua cabeça Beleza, peguei outro moleque aqui Já dá a cara aqui, leque Eita, o moleque lá no final Eita, sai que ali é sniper Aí ele tem mais vantagem Bota a cara de novo lá, leque Tome! Você fica de sniper Você fica aí de sniper Que você toma um jump desse Fique lá de novo Tô brincando Não, mano Eu não vou acertar o desse, não Tava zoando Mas, mano Fica lá de sniper, lecote Fica lá de sniper pra tu ver Me ajuda, leque Não trava não, mano Vamos na harmonia aqui do Do bode louco Beleza, pegamos Eita, o moleque ali Vem cá, moleque do meu lado Leque Vaga aí, meu parceiro Ele catou até minha arma Se eu não me engano Calma aí O moleque tá lá de novo O moleque da sniper Será que ele tomava outro? Beleza, pegamos aqui Mano, essa arma Ela tem um dano muito forte Cara, essa arma Eu super recomendo ela Se você quer rodar nela Tá ligado, véi Pô, só É uma arma muito É uma Eu acho que pra mim Uma das melhores armas Do crossfire aí Tipo, é uma arma muito fácil De jogar Com um leque Muito fácil Com um dano muito alto Tá ligado Então, véi Ela é tudo Ó, mano Começou essas granadas E é tudo muito fácil Tá ligado É, mano É um apelo essa arma aqui É exímio Se você jogar com ela Ó, toma Mano Eu tenho uma raiva Eu fico puto Porque nas gameplays Que eu faço Eu pego um monte de gente Na granada Tá ligado Um monte de gente não Mas pelo menos Eu pego alguém na granada Na minha conta Eu não pego nenhum Tem um distintivo lá Que faz não sei quantos anos Que eu não faço Por conta de granada Não sei o que dá raiva, mano Mano, sério mesmo Quem inventou aqueles distintivos Que você tem que fazer Que o de granada Não é de Deus, não Porque ele é muito ruim, mano É muito chato De se fazer, Lec Toma, parceria Muito obrigado Pelo que volte sempre Não, pina não Não, moleque ali Me viu Ah, mano Lec, eu tava atirando No outro, Lec Fazer Lec, vamos fazer assim Na amizade Se eu tiver atirando E eu, tu não atira em mim, não Beleza Tu deixa eu olhar Pro outro lado Quando eu olhar pro outro lado Aí tu atira em mim, Lecão Cadê? Vem, vem Aparece um aí, vai Toma Toma na besta Do que você nunca mais esquecer Toma na besta do que você nunca mais esquecer Não, não foi na besta do que você nunca mais esquecer Mas valeu, valeu Tome Toma, parceria Muito obrigado Toma na besta do que você nunca mais esquecer Eita, poxa Muito obrigado pelo que volte sempre Tome Muito obrigado pelo que volte sempre Muito obrigado pelo que volte sempre Muito obrigado Não, muito obrigado pelo que o novo Vamos, 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 mano Ah, mano Não, mas tá bom, moleque Eu praticamente Eu entrei na base do moleque Falei, ó Eu que mando aqui nessa bagaça, tá ligado? Eu fiz praticamente isso Ó, não tem nada lá Vou matar o moleque da snap Ó, ó, ó Matei não Tô brincando Falei brincando, rapaziada Toma aí na besta do que você nunca mais esquecer Toma aí na besta do que você nunca mais esquecer Toma aí na besta do que... Mano Essas granadinhas Essas granadinhas Você me... Mano Aí vou... É... Mano, para, para Eu só matei em um Só matei em um até agora Com essas granadas Porque eu tenho raiva é isso Os outros me matam bem muito de granada E eu não mato quase ninguém Vamos ficar no pré-fire aqui? É, mas no pré-fire com ela não dá muito certo não Mano, mas sério mesmo Arma muito top, cara Sério mesmo Super recomendo Arma muito fácil de se jogar Ó, você desce... Mano, é muito fácil Você desce o dedo A mira quase não sobe, tá ligado? É muito easy, leque E essa arma Eu achei incrível O fato dela... Dela... Matar com tiro na cabeça O cara tá de capacete, leque Você é louco E olha o tanto de... Sim, e olha o tanto de... De bala que ela tem, mano Tirando o fato dela ser uma submetralhadora Ou seja, são... Fã que me... Cento e não sei quantas balas, cara Ó, você desce o dedo, mano Sem dó, sem piedade Você desce o dedo Deixa eu ver quantas balas são Cento e trinta e cinco, moleque Meu irmão, aqui tem bala pra tu vender Pra dar pros inimigos Pra colecionar Tu é louco, lecão Olha, trava não, PC Segura, mano Segura Eita, sai Sai, mano Sai da granada Pula da granada Se esquiva Eita, tem negro me pokeando no TS Lascou-se aqui Vão entrar aqui Não, não Não entra na sala, não, mano Gente, eu fazia a granada ali, aqui Ver se eu mato... Mano, eu... Para Eu não mato ninguém Essa minha granada tá chouxa, mano Tá bugada essa granada Não tá explodindo, não Só pode Cadê o moleque da sniper Que tava ali, mano Moleque, você... Eita, o tanto de nega ali Ah, deu pra levar três E, rapaziada O Vizy tá chegando no final aí, mano Acho que vai dar uns seis minutinhos Vai, deu massa Deu pra eu fazer um fragzinho maroto, tá ligado? Mas essa arma também, mano Essa arma é isso de jogar Isso aí eu falo Eu não tenho... Porque, realmente, ela é muito fácil de jogar Super recomendo Se você quiser Tem dúvida nessa arma Mano, não precisa nem ter dúvida Vai lá Roda na moral Que, cara Você não vai se decepcionar com essa arma Beleza? Mano, deixa teu like Teu favorito Se você gostou Aciona esse... Eu acho que eu já falei dos favoritos Não foi, mas tudo bem É, curta minha página no Facebook Isso é muito importante, moleque Curta lá Porque lá é meu segundo canal, tá ligado? E, mano Eu só matei esses caras Eu desci esse dedo todinho E é isso, rapaziada Comenta aí o que você achou Falou Fui E até mais Valeu! Tchau Tchau